Muitas dúvidas surgem na hora que o assunto é passagem aérea. Quando comprar a passagem? Se dá para comprar antes ou depois da data do visto? Se dá para negociar que a família pague a passagem? Onde achar a passagem mais barata? Então, calma, vamos responder tudo aqui nesse vídeo. Bom, primeiro de tudo, algo que eu sempre falo em todas as aulas sobre negociação, que eu não acho que é uma boa ideia negociar que a família pague a passagem aérea porque você fica muito presa quando você chega na França. Ou a família vai querer descontar do seu salário, já vi isso, inclusive, a família se oferece para pagar e aí chegando aqui a família fala, é, mas a gente pagou a sua passagem aérea, então agora você vai receber um salário menor. Então, tipo, uma coisa muito mau caráter mesmo. Ou a família surtar porque a au pair chegou e não gostou da família, não achou que combinou, enfim, a família era muito folgada. e aí a au pair quer trocar de família e quer ter um rematch amigável, né? Porque é melhor quando você tem um rematch amigável, tipo, vocês conversam, percebem que realmente não vai funcionar, você ajuda eles a achar uma outra au pair, você procura uma outra família, eles te recomendam, enfim. É muito melhor ter um rematch amigável. Mas a família surtou, tipo, surta e expulsa a au pair de casa porque acha que, tipo, você vai ser obrigada a ficar aqui porque eu paguei a sua passagem, eu te trouxe, eu te tirei do seu país, daquela favela e te trouxe. Sim, a gente ouve esse tipo de coisa. Então, é muito pesado, tipo, eu acho que não compensa você negociar que a família pague a sua passagem aérea. Acho que dá pra você negociar outras coisas que não seja isso, tipo o seguro, por exemplo, que é o seguro da Swiss Care, que é o geralmente mais barato, é um seguro em euro e tal. Então, acho que dá pra você negociar o seguro, mas a passagem aérea eu acho que não compensa, acho que compensa mesmo você fazer pelo Brasil e, enfim, dividir em várias vezes e ir pagando, sei lá. Porque realmente é um custo alto, assim, né, a passagem aérea. Então, assim, quando comprar a passagem, né, tipo, fica sempre essa, eu compro quando eu tiver o contrato em mãos, o que é mais recomendado? Bom, primeiro de tudo eu vou te falar que a maior dica que eu posso te dar é tenta sempre comprar a passagem com aquela tarifa flexibilidade de que pelo menos, não que você tenha e vá cancelar, mas que você pelo menos possa alterar as datas. Porque muita coisa pode acontecer nesse meio. Ao mesmo tempo que não dá pra você deixar pra comprar a passagem, tipo, uma semana antes de você viajar, porque ela vai estar caríssima, também não dá pra você comprar com muita antecedência, porque você, né, não sabe, depende do contrato da família, depende do visto, se vai ter horário livre no consulado pra você tirar o visto e o seu visto vai ficar pronto a tempo. Enfim, tem muitas coisas, né, ou então, sei lá, de repente a família cancela com você. Então, tipo, tem muitas coisas que estão envolvidas na hora que você tem que escolher o bom momento de comprar a passagem aérea. Mas se você é alguém que se importa com dinheiro e não quer comprar muito em cima da hora pra não pegar um preço muito caro, um preço muito alto, dá pra você fazer com uma certa antecedência, mas pelo menos quando você tiver o contrato, pelo menos a cópia do contrato, né, a família fez o contrato, te mandou o contrato por e-mail, então você já tem ali pelo menos uma certeza de que tá tudo certo. Eles já te mandaram uma cópia do contrato e aí depois eles só precisam te mandar o original pra você ir até o consulado, de fato, e tirar o seu visto. Você pode dar entrada no visto dois meses antes, né, de fato, do dia do seu embarque. Então, dois meses antes é até ok pra você comprar a passagem, que ainda dá pra você ter uma certa flexibilidade. Como você tá vindo, tipo, não é pra uma viagem de férias, digamos assim, porque muitas vezes a gente vai pra uma viagem de férias, a gente precisa, né, tirar sexta, sábado, domingo ali, então não tem muita flexibilidade de datas, mas nesse caso você tem muita flexibilidade de datas, né, você pode chegar numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, não importa o dia da semana. Então, usa essa flexibilidade de datas ao seu favor. Lembrando que o seu visto, ele vai começar a valer no mesmo dia do seu contrato, então o contrato que você faz com a família vai ter uma data lá, e é essa data que vai estar escrita no seu visto, que é normalmente a data que você vai poder embarcar, tá? Então, tenta fazer isso com um pouco de antecedência. Eu sei que às vezes a família, a gente fecha com a família, a família fala, então a gente quer já pro mês que vem, então você tem que correr um pouco com as coisas e não tem esse tempo de fazer com antecedência. Então, tenta pelo menos achar essa tarifa flexível que você possa alterar as datas sem nenhum custo, porque se der algum BO, a família cancelar, ou o seu visto não ficar pronto a tempo, você pode só colocar uns dias pra frente a passagem, e aí não tem nenhum risco de você ter que pagar mais por isso. E aí tem essa, né, tipo, quando eu posso embarcar em relação à data do visto, eu posso embarcar depois? Com certeza, você pode embarcar depois, mas se o seu visto começa a valer dia 2, por exemplo, se você embarcar dia 3, dia 4, dia 5, se você embarcar 15 dias depois, um mês depois, não tem nenhum problema. Só tem o problema de que o seu visto já está valendo, então você já está perdendo, né, o seu tempo de visto assim que você já poderia estar na França. Porém, se você quiser chegar antes dessa data, aí tem alguns probleminhas, porque tecnicamente você poderia chegar até 3 meses antes do visto, por conta desse período que a gente pode estar na Europa, na França, sem visto, né, como turista e tal, só que os caras, eles pesam um pouco na imigração se você chegar antes do visto, então o ideal é você não chegar muito antes, se você chegar dois dias antes, não vai ter problema, porque a gente pode, né, a gente enquanto brasileira, a gente pode entrar na França sem ter nenhum visto, que seria entrar como turista, então não tem problema algum. Mas se você for ter esse tempo muito maior, provavelmente eles vão te perguntar o motivo, e aí vão fazer uma série de perguntas na imigração, mas nunca vimos algum caso que eles barrem a pessoa, que eles falam, não, volta daqui uma semana que seu visto ainda não está valendo. Porque, né, tem todo esse contexto de a gente pode visitar a França normalmente sem visto, então não tem problema nenhum. Então, assim, mas tenta equilibrar ali, né, com a data que esteja mais ou menos próxima ali do seu, da sua data do seu contrato e também da data que vai iniciar o seu visto, e aí tenta pegar essa flexibilidade de dias, né, porque tem dias que vai sair mais barato, tem dias que vai sair mais caro. Eu estava essa semana pesquisando passagens, porque meu pai vai vir aqui para me visitar, e aí eu estava pesquisando junto com ele as passagens. E aí, enfim, toda vez que eu estou pesquisando passagem, assim, de longa distância, né, tipo Brasil, França, tem várias coisas que eu percebo agora que eu tenho um pouco mais de prática de buscar passagem aérea, que é, as coisas mudam muito rápido, muito rápido. Tipo, os preços mudam, assim, o preço é de manhã, a tarde você pesquisou de novo, é outro preço, a noite você pesquisou de novo, é outro preço, outro dia você pesquisou, é outro preço. Então, as coisas mudam muito rápido. Se você vai pesquisando, estabelece um... O próprio Google mesmo, ele te fala se os preços normalmente estão altos ou baixos para esse trecho que você está pesquisando. Se estiver bem barato e estiver ali no Google, na partinha verde, escrito, esses preços estão baixos, não perde a oportunidade de comprar, se você tiver condição já de comprar, porque os preços têm uma variação muito grande, né, depende de várias coisas, de dólar, de dia, da movimentação, né, quando tiver muita demanda, a gente procurando muita passagem para esse trecho, vai aumentar o preço. Então, até você mesmo, né, seu histórico de busca ali, quanto mais você busca, mais ele vai ficando mais caro, porque ele entende que você está realmente querendo comprar. Então, os algoritmos de passagem aérea, eles são muito doidos, digamos assim. E o que eu te recomendo fazer é, o que todo mundo recomenda na hora de comprar passagem aérea, é pesquisar em horários diferentes, em dias diferentes. Então, antes de comprar, de fato, pesquisa, né, os preços para saber o que está normal e o que não está. E também tenta usar a aba anônima, porque a aba anônima, ela deixa menos rastros na hora que você está pesquisando e não fica dando várias informações suas para aquela empresa, né, dizendo, aumente o preço, eu estou desesperado procurando uma passagem para esse trecho. Então, sempre que você for pesquisar, se você usar a aba anônima, acaba sendo vantajoso. E nunca pesquisar em um horário de muito movimento. Então, tipo, sexta e sábado, que o pessoal não está trabalhando, ou está em casa ali sem fazer nada, tem sempre muita gente pesquisando. Então, se você for pesquisar, sei lá, no meio da tarde de uma quarta-feira, o preço vai estar mais barato, porque não tem tanta gente pesquisando. Se você for pesquisar de madrugada, não tem tanta gente pesquisando. Pelo menos esse trecho que você está pesquisando. Então, compensa você fazer isso para você economizar. E aí, outra dica que eu ia dar é, só compra a passagem de sites que você confia. Porque quando a gente pesquisa lá pelo Google Voos, isso tudo eu estou falando pelo Google Voos, que é o site que eu mais uso. Para mim, é o melhor site que tem de busca de passagem aérea, porque eles fazem lá várias empresas diferentes. Então, você pode comparar os preços. Às vezes, o mesmo trecho, a mesma passagem, você compra pelo próprio site da companhia por um preço, por um site de terceiros, tipo Maximilhas, por outro preço. Então, você consegue ter essa dimensão. E também, quando você abre o calendário, você consegue ver os preços de todos os dias. Isso, para mim, é muito bom, porque, igual eu falei, se você tem uma flexibilidade de datas, você pode entrar ali e olhar quais são os dias que estão mais baratos e já clicar direto neles. Por ser uma passagem só de ida, isso também é uma pergunta, se precisa de passagem de ida e volta. Não, somente ida. Você não precisa ter a passagem de volta, nem para o visto e nem para a imigração. Como é um trecho só de ida, você consegue ter uma dimensão bem maior dos dias ali que está mais barato e consegue fiscalizar o preço e ir acompanhando onde está mais barato e onde está mais caro. Mas você vai ver muita diferença se você olhar esses dias que não tem tanta gente pesquisando e também for pesquisar em dias que não tem tanta gente viajando. Porque se você viaja num feriado, por exemplo, vai ter muito mais gente viajando. Se você viaja, sei lá, numa quinta-feira de manhã, não tem tanta gente viajando. Então, tenta sempre fazer isso para ter um preço melhor. E aí, sempre antes de comprar, é muito importante verificar o que você tem direito na hora que você compra. O meu pai foi comprar, antes de eu ajudar ele a pesquisar, ele foi comprar a passagem sozinho. Tipo, estou pesquisando aqui, achei uma passagem. Achou uma passagem, era ida e volta, mas estava mais de 4 mil reais e não tinha nada incluso, não tinha nenhuma bagagem, e não tinha nada. E aí, ele comprou. E aí, na hora que ele viu que não tinha bagagem, ele foi adicionar uma bagagem. A bagagem, uma bagagem, era tipo 800 reais para adicionar. E aí, depois, quando eu vi isso, eu falei, pai, tipo assim... E ainda por cima, comprou num site que a gente nunca ouviu falar, que foi lá recomendado pelo Google, mas a gente nunca ouviu falar. Então, ou seja, a empresa era muito pequena, não tinha tanto suporte. Aí, tentou ligar para cancelar e não deu. E deu uma dor de cabeça tremenda. Então, assim, pesquisa bastante, verifica se tem tudo que te interessa, tipo mala, se inclui bagagem despachada. E, de preferência, compra em sites que você conhece, né? Tipo, direto no site da companhia é bom, porque se você tiver um problema, você vai resolver direto com a companhia. Se você comprar em um site de terceiros, tipo Max Milhas, Max Milhas não é uma companhia aérea, é um site que vende passagens, né? E aí, eles conseguem, às vezes, passagens mais baratas por conta dessa troca de milhas e tal. Porém, se você tiver um problema, você nunca mais vai conseguir resolver, você não vai conseguir alterar o bilhete, você não vai conseguir reembolso, porque não tem como. E aí, se você liga para o site da companhia mesmo, tipo, ela comprou uma passagem da Latam, por exemplo, ela vai falar, você não comprou pelo nosso site, a gente não pode fazer nada. Então, tipo, tenha muito cuidado nessa hora de você estiver pesquisando essas passagens para comprar em sites de confiança, em sites que você conhece, pelo menos, já ouviu falar que tem, né, um site agradável e verifica o que tem nessa passagem. Verifica, tipo, por exemplo, as escalas, porque se tiver, sei lá, uma passagem muito barata, mas aí a sua escala vai ser de... uma escala de 15 horas num aeroporto, não sei aonde, tipo, será que compensa, né? Vamos pensar, será que compensa comprar esse tipo de passagem a mil reais e você vai ficar 15 horas dormindo ali no chão do aeroporto, esperando o seu voo, e aí vai ter que gastar com comida ou de repente gastar com hotel ou, sabe, aí se você decidir conhecer a cidade ali onde você está e você tem que sair, vai gastar... Então, tipo assim, às vezes o barato sai caro, sabe esse... esse... esse ditado, às vezes o barato sai caro e às vezes tem coisa que não dá para a gente brincar, né? Tipo, quando você está cansado você viaja muito tempo, tipo, viaja 12 horas direto, faz Brasil, Europa. Você chega aqui e depois de 12 horas você está exausto, se você ainda for esperar mais 15 horas no aeroporto, para pegar outro voo de uma hora, porque, né, se você já chegou na Europa, qualquer país da Europa até a França, você vai demorar uma, duas horas no máximo. Então, tipo, às vezes não compensa, às vezes o barato sai caro. Então, vale muito a pena pesquisar mesmo e pesquisar, às vezes, aeroportos diferentes, né? Ver qual é o aeroporto mais perto da casa onde você vai morar, verificar como você vai fazer, de repente o aeroporto de Paris é melhor para você chegar e daí você pega um trem que vai para a sua casa. Então, tipo, tem várias possibilidades, né? Tem várias possibilidades e dá para você ir pesquisando. É muito importante mesmo pesquisar. É um trabalho de pesquisa. Passagem aérea não tem segredo, é pesquisa. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Às vezes, o mesmo trecho um dia está mais caro, outro dia está mais barato. Então, tem que ir olhando todos os dias para ver se não tem nenhuma pegadinha. Antes eu nem importava com o fato de ter conexão, por exemplo. Ah, vai parar duas horas em algum lugar. Hoje em dia eu até também não me importo muito, mas eu sempre dou preferência para voo que vem direto, porque é um prazer você viajar, tipo, 12, 13 horas e aí você chegar no país e você já está no país certo. Não tem essa confusão de... Eu acho que é muita dor de cabeça quando tem conexão em algum país, sabe? Você chega no país, aí você tem que passar pela imigração, porque você está entrando na Europa, então você tem que passar pela imigração. Aí você vai lá, faz tudo, passa, chega no outro lugar, aí tem que buscar seu próximo voo e às vezes se tiver muita fila você corre o risco de perder. Então já aconteceu isso com meu pai, comigo nunca aconteceu de eu perder, mas com meu pai aconteceu quando ele veio para a Europa na última vez me visitar, então na hora de voltar na conexão ele perdeu, porque não tinha tempo, tinha uma fila enorme, não deu, simplesmente. Se a companhia atrasou 30 minutos, você já perdeu ali os 30 minutos que eram da conexão. Então aí teve que dormir lá e tal. A companhia aérea, nesse caso, eles têm que bancar porque é culpa deles, eles atrasaram e tal, mas é um estresse, é uma dor de cabeça que às vezes a gente não precisa ter. Então, sempre hoje eu dou prioridade para não ter esse estresse, se eu tiver voo direto, eu prefiro, se eu tiver voo noturno, eu prefiro, porque aí voo noturno você dorme a noite toda, já chega no horário, já está zero bala. Então assim, tem várias coisas que também dependem um pouco da sua experiência de viagem para você descobrir o que é melhor e o que é pior e o que é aceitável ou não. Quando a gente está no limite do dinheiro, às vezes a gente quer economizar no máximo, então assim, é isso, dá para economizar se você pegar voos piores, digamos, voos que você vai fazer várias escalas, que você vai passar mais tempo para poder de fato chegar no seu destino final ou que não tem mala inclusa, o que é um pouco complicado quando você vem para o intercâmbio, porque você também quer pelo menos ter uma mala grande despachada e aí se você for comprar a parte acaba saindo mais caro. Então tudo é questão de pesquisar e observar e aí pesquisa em horários diferentes, em dias diferentes, igual eu falei, em companhias diferentes, às vezes você pode ver um preço lá e entra direto no site da companhia e está outro preço. Então acho que vale muito a pena dar uma olhada com calma mesmo, dar uma atenção na hora de comprar passagem aérea, porque é o início do intercâmbio, então se você já chega tendo problema tendo BO na imigração, parou num país que você nem fala a língua direito e aí acho que é mais complicado quando você já chega nesse contexto.